olá bem vindo ao jardim na janela eu sou maria quero compartilhar com vocês como vocês podem estar evitando de ter conchonilha nas suas plantinhas esse pontinho branco aqui é um inseto parece um algodãozinho ele suga a seiva da sua plantinha quando você vê formiguinha andando pela sua plantinha você já sabe que algo está de errado com essa plantinha eu fiz uma boa adubação para o manjericão então sabia que não ia dar certo porque a beldroega não gosta de uma terra muito adubada você comprou uma terra de boa qualidade é o suficiente para ela comprou uma terra adubada não precisa estar colocando nada olha como ela é resistente eu fiz a renovação dela por isso que ela está bonitinha assim se eu não tivesse feito a renovação dela ela já teria morrido o que você pode estar fazendo aqui você pode estar colocando areia você pode estar colocando uma terra e você vai misturar isso vai ajudar a terra a ficar mais neutra e vai estar evitando de estar dando essas infestação essa infestação aqui aconteceu porque a terra está muito rica em nitrogênio você vai pegar o spray não vai adiantar pegar uma esponjinha não adianta aqui você vai ter que arrancar você vai trocar a terra não é mesmo então você vai pegar um litro de água eu vou botar no pote com 15 gotinha de detergente e no final do vídeo eu quero convidar vocês para estar mostrando o meu canteiro até quando você vê que ela está toda limpinha cheia de pontinho e você vai e planta você viu que a raiz dela não tá com colchonilha não tá com nada você lavou ela a plantinha tá boa quando fica aqui nesse meio assim é melhor você arrancar tá bom faz de conta que tá tudo ok com essa terra você pegou a sua plantinha e botou ela na chuva ela ficou algumas no dia na chuva veio o sol sempre acontece de aparecer uma colchonilha você vem pega o palitinho limpa sua plantinha isso é normal por causa do calor você vem com a esponjinha no lugar que tenha na folhinha aí você pega a solução de água com detergente de coco e você vai tá borrifando a sua plantinha isso é normal logo passa nesse caso aqui você tá vendo que sua plantinha não está desenvolvendo bem o que você faz vem volta da plantinha e vê se tem alguns pontinhos brancos pode ser colchonilha na raiz isso acontece quando a plantinha fica muito tempo ao sol num pote pequeno esquenta isso pode ocorrer colchonilha aí você pega aquela solução e você rega sua plantinha depois que secar você pode estar colocando a terra mas por favor tire todos os pontinhos brancos se tiver na raiz da plantinha você querendo você também pode cortar a raiz fora e plantando a sua plantinha e o novo substrato essa plantinha pega muito fácil agora vou mostrar pra vocês o meu canteiro de beldroega que eu amo todas de manhã eu venho aqui nesse lugar sempre tem florzinha de cor diferente hoje eu consegui gravar pra vocês porque o tempo tá fechado porque quando está sol fica muito claro eu não consigo gravar e aqui está a beldroega dobrada ela passa o dia todinho aberta eu gosto muito dela e as outras fecham cedo mas ela continua aberta algumas não abriram ainda porque o tempo tá fechado se você não é inscrito se inscreva compartilhe deixe o seu like sou muito grata muito obrigada pela sua atenção fica com Deus tchau